Eu nunca dei muita importância pro mito de Ariadne, mas depois que eu li esse livro aqui, isso mudou totalmente. Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckyfishels, e nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre Ariadne, que é o lançamento da editora Minotauro. Esse livro tá super hypado lá fora, não se preocupe que esse vídeo aqui não vai ter nenhum spoiler. A editora Minotauro tem apostado muito nesses livros que são recontos, enfim, relacionados à mitologia grega. Eles já lançaram, inclusive, Circe, A Canção de Aquiles e Galateia, que são da Madeleine Miller, e esse livro aqui é da Jennifer Sainte, esse é o primeiro livro da autora. Antes de eu começar a falar sobre o livro, então, já curta o vídeo ali embaixo, também se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo. Me siga também nas minhas redes sociais, são todas arroba luckfishels, eu sempre tô postando conteúdo literário por lá também. Então, gente, como diz aqui nesse subtítulo, princesa, irmã de monstro, amante de deuses e heróis, esse livro vai recontar a história da Ariadne pelo ponto de vista dela, coisas que a gente não sabia e coisas que a própria autora criou aqui também. A editora me mandou essa caixa aqui, que inclusive tá de cabeça pra baixo, parabéns, Eduardo. E veio essa cartinha aqui, eles falando dessa nova aposta deles, né, falando sobre como o Ariadne tá super bombando lá fora e ele é um livro único de fantasia, gente, então tá aí uma primeira vantagem pra vocês lerem o livro. Veio esse posterzinho aqui falando da edição, veio também esse marca-página aqui, lindíssimo. Veio o fio vermelho de Ariadne e esse pin aqui, esse bottom, que eu achei muito, muito bonito. Então, o que esse livro tem de legal, o que ele tem de diferente? Como eu falei já, ele é contado pelo ponto de vista da Ariadne e alguns capítulos são pela irmã mais nova dela, que é Fedra. Não sei se vocês já conhecem, mas a Ariadne, ela é princesa de Creta, filha do rei Minos. E por causa de uma vingança lá, de Poseidon, a mãe dela acabou tendo um filho com um touro. E aí nasceu a grande besta Minotauro e essa história vai começar a partir disso, a partir do crescimento do irmão da Ariadne, como ela ajudou a cuidar dele, coisa da história, versão da história, lado da história que a gente não tinha presenciado antes ainda numa narrativa. E falando em narrativa, eu gostei muito da escrita da autora nesse livro. É o primeiro livro que ela lançou, mas mesmo assim ela já tem uma escrita maravilhosa. A escrita dela, ela é meio poética em alguns momentos e também é uma escrita que ela é um pouco crua. A autora aqui, ela vai descrevendo as coisas de uma forma bem grotesca, sabe? Ela descreve aqui as tripas, o sangue, de uma forma assim, bem visual. E isso é bem legal porque dá um tom mais sério pro livro. E sim, o livro, ele tem realmente um tom mais adulto, um tom mais sério, apesar da personagem começar adolescente, da irmã dela ser pré-adolescente, mas depois vai caminhando até a vida adulta. Então é quase como se fosse um romance de formação. Além de, então, ter a divisão de capítulos ali narrados entre a Fedra, que são bem poucos, e a maioria sendo da Ariadne, o livro também é dividido em outro tipo de narrativa, porque a gente tem a história que tá acontecendo no momento, né? E a história que aconteceu antes, até o ponto onde o livro começa, né? Que a Ariadne vai contando coisas que aconteceram, e também alguns personagens vão contando histórias pra relembrar a gente, ou pra quem não conhece, né? Pra contar como que foram vários contos gregos, várias coisas relacionadas à mitologia grega. Então fala de outros reis, fala de outros deuses, explica eles de uma forma bem simples, de uma forma bem sucinta, que dá pra você conseguir entender toda a história sem ter nenhum tipo de dificuldade. Então é isso que eu mais gostei, porque eu não lembrava, assim, detalhes, como que era a história da Ariadne e tal, então a forma como a autora vai explicando aqui é muito legal, porque não faz o livro perder ritmo nem nada. E todas as histórias que os personagens contam aqui são bem interessantes, assim, não teve nenhuma que eu fiquei tipo, ai, termina de contar logo essa história aí que eu quero voltar ali pra narrativa normal. Não, gente, em nenhum momento eu senti isso, eu realmente me interessei por todas as histórias que a autora apresentava aqui. Então após contar a infância do irmão da Ariadne, que veio se tornar o Minotauro, conta um pouquinho também da criação do labirinto, fala um pouquinho do Dédalo, e tem essa parte da mitologia que acontece durante o livro, nessa parte da mitologia grega, onde aparece Teseu, onde a Ariadne ajuda Teseu a vencer o Minotauro, onde ela dá o fio pra ele, né, o fio de Ariadne, o barbante, pra que ele não se perca dentro do labirinto. Então a gente tem tudo isso, né, que já aconteceu na mitologia grega, mas com mais detalhes, né, nesse livro aqui, como é tudo pela perspectiva da Ariadne, é sobre um ponto de vista que a gente nunca viu antes, que a gente nunca pensou antes. Então isso que é o mais mágico da história, a gente ter esse lado dela que a gente nunca pensava que pudesse ser tão interessante, sabe? Mas é uma princesa que ajudou um príncipe estrangeiro, que queria fugir com ele, que ajudou a matar o seu próprio irmão, apesar de que ele era uma besta. Então aqui a autora, ela faz críticas sociais muito legais, e também críticas relacionadas à ética, à moral, até onde os personagens vão pra alcançar os objetivos deles. E a autora ainda mostra muito a questão da população comum, a questão da realeza também, o fato da Ariadne ser uma princesa, da irmã dela ser uma princesa, a mãe dela ser a rainha, o pai dela ser o rei. E além disso também o lado dos deuses. A autora trouxe aqui também um lado dos deuses que eu nunca tinha visto antes, e eu passei a gostar muito, muito, de um deus que eu não dava nada por ele, que é o Dioniso, que é o deus dos vinhos, né? Que pra quem leu Pesce Jackson, né, sabe que ele era um deus nada interessante, assim, ele era meio chato, meio rabugento, e aqui a autora traz uma perspectiva nova, que combina muito mais com essa questão da divindade dele, do vinho, da festa, da alegria, sabe? E ainda a autora faz uma crítica muito legal sobre quem é mais adorado na mitologia grega, que são os heróis, né? Como o próprio Teseu, e até o Perseu lá que matou a Medusa, né? Aquela górgona, a autora faz essa crítica de que os heróis só buscavam glória, né? Que eles falavam as histórias deles, né? Contavam as histórias deles pelo mundo, aumentavam um pouquinho, né? Às vezes tinham a ajuda de alguns outros personagens da mitologia, que não recebiam muito ali os devidos créditos. Então é muito legal essa crítica que a autora faz a toda a questão que envolve a mitologia. E é um livro onde ela traz pra frente e tira do plano de fundo ali, traz pra um protagonismo, todas as personagens femininas. Então elas têm aqui muito destaque, e isso é muito legal, porque durante a mitologia grega normal, né? Tudo que a gente leu, tudo que a gente conhece, nada é muito focado nas personagens mulheres, né? As personagens mulheres até que a gente tem são, né? Tipo, a deusa da beleza, a deusa da fertilidade, a deusa que jurou castidade, sabe? Só essas coisas relacionadas assim. E aqui a gente realmente tem um protagonismo diferente, onde as personagens femininas são heroínas, onde elas vão atrás dos seus objetivos também. E eu gostei muito que esse livro ali tem aquele toque clássico de livros clássicos que tem um pouquinho de loucura, sabe? Então os personagens têm alguns momentos de devaneio, alguns momentos assim, que eles parecem que estão tomados por aquela coisa louca assim, parece que eles estão meio ensandecidos. Então a autora conseguiu construir os personagens muito bem, tanto os deuses quanto o povo comum, quanto os heróis, e a protagonista e a irmã dela, né? Ambas as princesas. Então eu gostei muito, muito desse livro mesmo. Ele trouxe realmente um lado da história que eu não conhecia muito bem, e foi muito legal a forma que a autora apresentou aqui, a forma como ela evidenciou as personagens femininas, e também a maneira como ela criticou tanto os mitos gregos, trazendo pra uma atualidade, né? Com as discussões que a autora inseriu aqui. Então foi um livro que valeu muito a pena ler. Eu acabei dando 4 estrelas e meia pra esse livro, eu tava em dúvida entre dar 4 estrelas ou 5 estrelas, então eu resolvi dar 4 estrelas e meia pra ele, porque só alguns pontos, assim, coisinhas mínimas acabaram me incomodando. Uma delas foi que em alguns momentos, alguns personagens, eles têm um tom um pouco infantil, apesar de ser um livro mais adulto, um livro mais maduro. Então é como se ele tivesse dado uma oscilada no tom, mas é só em alguns momentos bem breves, assim, é uma coisa bem frescura minha mesmo. Dá pra entender, então, por que que esse livro tá sendo tão hypado lá fora, por que que ele tá fazendo tanto sucesso. E, gente, é um livro de fantasia único, que traz aí essa mitologia grega que evidencia as mulheres, então, assim, eu recomendo demais a leitura dele. Ah, e fato importante, esse vídeo, ele não é uma publi, mas independente disso, eu sempre trago pra vocês as minhas opiniões mais sinceras aqui sobre os livros. E eu trouxe esse vídeo no dia 13 de outubro, porque dia 13 de outubro é o lançamento oficial dele, ele estava em pré-venda, a editora me mandou um pouquinho antes do lançamento, então eu consegui ler e postar esse vídeo bem no dia do lançamento do livro. Ah, e um fato importante é que a autora não parou por aí não, tá? Apesar desse livro aqui ser um livro único de fantasia, ela já tá escrevendo um outro livro baseado em outro mito grego. Então, assim, claro que eu vou ler, já tô super empolgado, imaginando aí o que a autora vai trazer pra esse próximo livro, se ela vai também evidenciar personagens femininas, ou se ela vai trazer à tona aí outra perspectiva de algum outro detalhe, assim, que a gente nunca pensou muito da mitologia grega. Se você quiser adquirir ele, então, o link pra comprar na Amazon tá ali embaixo na descrição do vídeo, você comprando pelo meu link, você me ajuda bastante, porque eu ganho em comissão. Aliás, se você comprar qualquer produto na Amazon, de qualquer departamento pelo meu link, eu ganho em comissão, e isso me ajuda muito a continuar com o meu trabalho aqui no YouTube. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Editora Minotauro, muito obrigado por ter me cedido o livro e ter me mandado ele antes do lançamento. E mais uma vez, eu lembro, né, se você quiser continuar me acompanhando, acompanhando minhas postagens literais, me siga nas minhas redes sociais, são todas arroba luckfishels. E se você ainda não curtiu esse vídeo, clique em gostei ali embaixo, também se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo por aqui. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho